Revoltados com uma medida provisória que está tramitando na Assembleia Legislativa do Maranhão Onde uma das principais medidas é o achatamento do salário dos professores da rede estadual do Maranhão Estamos aqui com o professor Tunísio Furtado O que a classe dos professores estão reivindicando aqui na Assembleia Legislativa? Bom, o que os professores fazem hoje na Assembleia é lutar para defender a manutenção das regras previstas no nosso estatuto A lei 9860, que é uma lei nova, uma lei de 2013 O governador Flavio Dino modificou o nosso estatuto em 2017, ano passado, por meio de uma medida provisória Reduzindo o número de referências da tabela de vencimento Eram 19, agora são apenas 10 E agora em 2018 o governador novamente usa uma medida provisória e altera mais uma vez a estrutura da nossa tabela de vencimento E isso vai achatar salários dos professores caso a medida provisória passe da forma com que propõe o governo A regra passa a valer a partir de junho Para evitar que isso aconteça, os professores realizam hoje uma paralisação nas escolas estaduais E estão aqui na Assembleia Legislativa para lutar e defender direitos Bom, professor, segundo as matérias divulgadas aí na mídia do governo do estado Consta que a rede estadual aqui de ensino, os professores recebem os melhores salários do Brasil E falam também que tudo está bem na educação São verdadeiras essas propagandas aí do governo que aparecem na televisão? A afirmativa é que tudo está bem, não procede O governo do estado não fala a verdade quando toca nessa questão salarial Nós somos hoje em torno de 30 mil professores E menos de 5 mil professores tem aí esse rendimento Aliás, terá esse rendimento a partir de junho O rendimento de mais de 5 mil reais que é propagandeado em todo o país A grande maioria, a grande maioria dos professores da rede estadual Não tem remuneração de 3 mil reais O senhor queria acrescentar mais alguma coisa? Não, não Conversamos então com o professor Professor Antônio Disfrutado, diretor da ASPEMA Associação dos Profissionais em Educação do Estado do Maranhão Com imagens e reportagens Stênio e Johnny para o SJ Notícias E aqui, bem na porta da Assembleia Tem um carro de som, né? Com algumas dezenas de professores O número deve aumentar daqui a pouco O número desses professores deve aumentar Portanto, dentro de mais algumas horas Já que o pessoal vai até a Assembleia Legislativa Cobrar do governo do Estado, cobrar dos deputados Que o governo do Estado recue dessa medida provisória Que está sendo tramitada aqui na Assembleia Legislativa do Maranhão Com imagens e reportagens Stênio e Johnny para o SJ Notícias EMA